Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus 4 livros lidos no mês de março de 2019. Se você for reparar, o vídeo anterior a esse aqui do lido de março foi o de janeiro, porque em fevereiro eu não consegui terminar nenhum livro. Mas basicamente quase todos os livros que eu li no mês de fevereiro foram os que eu terminei em março, então eles de qualquer forma vão estar aqui também. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho para comentar aqui com vocês é A 5 Passos de Você. Lá no site tem a crítica completa da minha opinião sobre o livro, também tem sobre o filme, que no caso, né, é o que saiu agora também no mês de março, e aqui no canal também tem um vídeo falando sobre as diferenças do livro e do filme. Basicamente são 3 pessoas, são 3 personagens, que tem uma doença que se chama fibriose cística, que é uma parada que tem no pulmão. E eles têm esse problema e de tempos em tempos eles têm que ir para o hospital para tratar esse problema que eles têm. E desses 3 personagens tem o Will e a Stella, que são o que formam o casalzinho ali do rolê. E como o livro inteiro se passa dentro do hospital, é meio que basicamente o como que eles se relacionam. Mas, aí entra o grande porém dessa história. Eles, no caso, nenhum dos 3, pode se encostar ou chegar perto um do outro. Senão a doença pode sofrer um tipo de mutação ou piorar, digamos assim, e aí eles morrem, basicamente. Eu fui achando que essa é uma vibe bem em A Culpa é das Estrelas, mas é um livro completamente diferente, porque principalmente aqui no caso, eles já estão num nível da doença que é muito mais bizarro do que era em A Culpa é das Estrelas. E, nesse caso aqui, é ainda pior ainda, porque eles não podem se encostar. E eu gostei bastante, mas eu achei o livro bem superficial. No filme até que a gente entende o motivo de ser superficial, mas no livro isso me incomodou um pouquinho. O outro livro que temos para comentar é A Longa Jornada a um Pequena Planeira Tostil, da Beck Chambers. Eu ganhei esse livro de Amigo Secreto do ano passado, você pode ver o unboxing aqui em cima também. E eu estava muito ansioso para ler esse livro e eu, tipo assim, amei. Ele não tem uma história muito enigmática e muito grandiosa e com mega esplot twists, mas é basicamente, tipo, pessoas, que no caso são seres também de outros planetas e de outras espécies muito bizarras, que a autora soube desenvolver isso aqui maravilhosamente bem, mas, né, fechando esse parênteses. Mas, de qualquer forma, são pessoas vivendo no espaço. E é isso. Se eu não me engano, são mais ou menos umas 10 pessoas, são uns 10 personagens, que são de espécies diferentes e eles nasceram em partes muito distantes da galáxia. E essa nave deles, eles fazem várias expedições para conseguir dinheiro, basicamente, né, porque em um mundo capitalista vai acontecer no futuro também. E cada um dos tripulantes, eles têm seus próprios problemas pessoais e seus próprios enigmas, digamos assim, tipo, os próprios segredos deles. E você vai descobrindo ao longo da história. E a autora soube desenvolver esse universo de uma maneira tão grandiosa e tão bizarra, que, sério, você fica sem palavras, porque eu não conseguiria imaginar nem a história de um planeta inteiro. E ela conseguiu fazer isso. E, no caso, ela conseguiu fazer ainda mais, porque ela imaginou a história de uma galáxia inteira, hein. O que eu achei mais legal disso tudo é que ela conseguiu pegar todas as nossas críticas sociais e todas as coisas que acontecem de ruim hoje na Terra com os humanos e soube meio que mascarar isso e botar esses problemas nesses seres lá de outros planetas. Então, ela fala sobre racismo, sobre identidade de gênero. Pelo que eu entendi pesquisando, esse daqui faz parte de uma série, mas cada livro é independente. Então, não sei se é isso mesmo. Me corrijam se eu estiver errado. Então, me digam aqui nos comentários. E também tem crítica completa lá no site, com a minha opinião. O terceiro livro que li nesse mês foi A Mão Que Te Alimenta, que recebi da Record. E, assim, eu acho que esse daqui foi um dos livros mais impactantes que eu li nesse mês, porque eu fiquei meio tenso lendo esse livro. Principalmente porque a história é muito tensa. Tem vídeo completo aqui no canal falando sobre a minha opinião. E também tem crítica lá no site, então se você quiser saber mais, só ir lá nos links. Esse livro aqui fala basicamente sobre uma mulher que ela é jovenzinha, está ali cursando a faculdade dela. E aí, quando ela chega no apartamento dela, o cara que ela está ficando, namorando, que, no caso, eles vão até noivar no futuro, ele está morto. E ela encontra os três cachorros dela sujos de sangue. E aí é que entra a grande questão desse livro. Porque os cachorros dela, ela jura de pé junto que são dóceis e que eles não teriam como fazer aquilo que eles fizeram. E aí, ela fica nessa de, cara, quem foi que fez isso? Quem era esse cara? Por que que isso aconteceu? Então, ela vai sempre dando alguns passos pra trás pra ela até situar, gente, do que estava acontecendo na vida dela, na vida do cara, na vida dos cachorros, enfim. Então, como eu falei, tem mais links pra você saber sobre essa história aqui na descrição. E, por último, mas não menos importante, eu finalmente terminei de ler o sexto livro da saga Harry Potter, que eu tenho aqui na minha estante, tipo, desde que eu tinha, eu acho que uns 15 anos. Essa minha edição aqui, ela é em inglês, então por isso também que eu demoro mais um pouquinho pra ler, porque, né, não sou fluente em inglês. E hoje eu já acompanho Harry Potter muito mais a fundo do que eu acompanhava quando eu tinha 15 anos. Então, eu já consigo entender muito melhor essa história e fluiu muito melhor do que... Eu comecei a ler esse livro aqui, se eu não me engano, no ano passado. E aí eu parei porque, né, pendências da vida e outros livros surgiram como prioridade. E também a história não tava fluindo. E eu peguei esse livro pra ler e eu li ele em, tipo, uma semana, duas semanas, até porque ele tem, tipo, 800 páginas. Então, de qualquer forma, eu amei. Realmente tem muito mais detalhe do que tem no filme e tem muito mais coisa do que tem no filme e eu gostei muito. Eu acho incrível como que a J.K. Rowling, apesar de todas as cagadas que ela vem fazendo hoje em dia, ela consegue criar universos muito bem e ela consegue se aprofundar muito bem. E ela cria personagens, realmente, que você quer ser amigo deles. Ela cria situações em que você quer viver aquilo. De qualquer forma, tô gostando muito e pretendo ler o último livro de Harry Potter ainda esse ano, se tudo der certo. Vou deixar aqui em cima uma enquete pra vocês votarem se vocês querem ou não esse vídeo falando sobre minha experiência com Harry Potter em inglês. E é basicamente isso. Esses aqui foram os quatro livros que eu li nesse mês de março. E se você quiser ajudar o Estante Quadrada, você pode estar comprando qualquer um desses livros aqui com o link na descrição que você vai estar ajudando muito a gente, porque a gente vai ganhar uma pequena porcentagem. E no caso, você pode também comprar qualquer outro livro na Amazon com o nosso link, que você também vai ajudar a ajudar a gente. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!